Pra prefeito, Marcelo Freixo Quer ser feliz, não me diz que pra isso tenho que ficar em casa com medo O segredo da minha felicidade tá na rua, tá na praça, tá no centro da cidade É verdade, parceiro, o Rio de Janeiro é a casa dos meus sonhos e projetos Eu sou inteiro ele, ele é inteiro eu e entre tantos desafetos nosso amor não se perdeu Não ataca, não abusa, não sufoca que eu não deixo Eu sou carioca e fecho com Marcelo Freixo Não ataca, não abusa, não sufoca que eu não deixo Eu voto 50 e fecho com Marcelo Freixo Eu não aguento mais, nessa paz não acredito A paz que por trás dos planos forra o conflito E eu não admito no poder Alguém que não me escute não me deixe entender Tudo que acontece que está pra acontecer de verdade Pois a cidade está vendida e o povo está vendado A alegria de mentira passa no noticiário Mas eu não sou otário e eu quero entender A verdade que se passa, mas não passa na TV Então eu não aceito, eu não me rebaixo O buraco está ficando cada vez mais para baixo E vai se aprofundando entre os esgotos e o metrô Onde a gente se enfiou? Diz aí, professor Não ataca, não abusa, não sufoca que eu não deixo Eu sou carioca e fecho com Marcelo Freixo Não ataca, não abusa, não sufoca que eu não deixo Eu voto 50 e fecho com Marcelo Freixo Meu nome é Caetano Veloso e eu vesto o Freixo Pré-prefeito Marcelo Freixo Sim, zurück Que a gente se feiar SimHmm anda Sim Early SimHmm placed Sim ave Sim Tchau.